E aí Sem falta! área, área, área Você viu a falta do goleiro Marcou Fez o delay, fez o delay Tá Ok, checando Pra mim ele tá com a bola aqui Tá, vai checar Fechou? Calma, pra mim ele tá aqui Não, eu deixei o gol Vai lá que eu deixei o gol Eu deixei o gol, vai checar Eu deixei o gol Eu já deixei o gol Se checar não tiver falta eu vou lá Só espera Calma Tem outra? Eu marquei a falta, bota aí, espera checar Põe a do gol Traço também, tem um possível impedimento Traço, Johnny Ok, ok, obrigado Volta Tá checando? Só um minuto É fino Tá vendo, cara? Eu não vejo falta no... Ó Na micro Ó Ele tem o toque e ele não segura aqui, entendeu? Aham Eu quero agora, põe a do... Só pra ver esse impedimento Porque toca no branco Para no ponte Aí Tá só funcionar Aí E o jogador... Pode soltar, e o jogador que faz... Não, pode deixar na micro É o de trás Pode soltar Pode soltar E aí o jogador que tá atrás faz o gol, correto? É o que tava atrás que faz o gol Porque não tem questão de posição de impedimento Tá que aqui veio o contrão, calma É o que eu vim ao vivo, calma Pra mim não tem esse toque no braço Se não tiver Do goleiro Fechou, acabou Calma Calma Não É o ombro É o ombro Ramon Ramon Pode falar É... Eu te recomendo uma revisão por possível não falta No goleiro Consegue fazer... Não, mas tá saindo muito sem Consegue parar, fazer parar ali? Só parar no ponto de contato com a mão do goleiro, ok? Para quê? Aí depois a gente vai soltar Aqui ó, professor, professor Pode passar Pode dar imagem Por favor, lá na área Vai soltando Lá, 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 lá Lá na área Lá, lá, lá Lá na área Lá, lá, lá na área Lá na área Lá na área Lá na área Ele desvia antes Isso, ele não pega a bola Ok Ele não pega a bola Ei, professor, lá na área Ok Outra imagem, Isaia não acidental Outra imagem Ok, a bola não sai da voz dele Vai lá, cara Não pega na mão de trás Não tem contato, tá aí com a bola Isso O branco toca Tira da mão dele Ok E aí o jogador que está atrás Tá em posição legal Perfeito Ele não tem posse de bola O entendimento do campo era que tinha Mas ele não tem O gol é legal Vai lá, vai Exato Perfeito Não pega na mão de trás 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 Vai sair, vai sair também Transcrição e Legendas Pedro Negri